Olá pra você! Você sabe o que são criptomoedas? É, criptomoedas, galera. Tá cada vez crescendo mais e isso é uma grande complicada. Mas eu vou tentar te ajudar. Mas quem sou eu? Ah, meu nome é Wesley Pena. Trabalho no mercado financeiro há mais de seis anos aí. Trabalho nos principais bancos desse país. Corretoras, tenho bastante experiência relacionada a esses temas e sou um grande apaixonado pelo mercado de criptomoedas, principalmente pela tecnologia por trás das criptomoedas. Mas eu vou tentar falar um pouquinho mais a fundo sobre isso em outros materiais. Se você quiser saber também, temos um curso e e-book falando sobre introdução sobre o mercado de criptomoedas. Então tá na descrição do vídeo. Fique à vontade pra clicar ali e comprar. E ter eu ali tentando te ajudar um pouquinho mais sobre essas informações. Mas nesse vídeo eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso. Criptomoedas são basicamente ativos digitais. Não é o dinheiro na rede. Criptomoedas são... Elas iniciam ali. Todo o processo delas acontece lá dentro. E a forma de contabilizar elas também. Ah, uma grande dúvida no Brasil, pra você ter uma ideia. Relacionado a... Por que o Banco Central tá criando o DREX sendo que tem o PIX? O PIX, ele é basicamente uma forma de contabilizar o dinheiro real na internet. Ele é só um caminho ali. O DREX, não. O DREX, ele se... Já nasce como digital. Ele tem um código. Esse código é o que refere-se ele como dinheiro. Entendeu? Pensa que na sua nota lá tem o número de série dela. Aquilo ali é o que faz ela ser ela. Ok? Pensa que a contabilização daquilo ali, ela é de uma forma que ela é fixa, física, e ela vai pro digital. No DREX, uma criptomoeda, ela nasce no código. Ela é na sua geração inicial digital. Ok? Quais são as principais criptomoedas do planeta hoje? Bitcoin e Ethereum. Basicamente elas. O que elas têm de diferente? Acho que assim... Primeiro, o Bitcoin, o intuito dela sempre foi ser uma moeda descentralizada. O nosso querido Satoshi criou ela, ou o grupo Satoshi. Alguém vai saber. Alguém provavelmente sabe isso. Não sou eu essa pessoa. Mas ela iniciou como um modelo descentralizado. Um modelo onde nenhum governo é dono dessa moeda. É basicamente isso que dá pra você entender de uma forma simples o que é uma criptomoeda. Tá bom? E o modelo dela é de você ter o controle da gestão das suas moedas. Mas se você está em muito tempo, vai lá, clica aqui, compra o nosso curso, que eu vou tentar falar um pouquinho mais sobre como ela é cada um desses pontos. Mas é um tema difícil. E tá tudo bem. Então vamos lá. Uma criptomoeda no digital, descentralizada, não tem nenhum governo, mas você tem que guardar elas. Problemático isso, né? A maior parte das pessoas perdem esses ativos digitais. Mas é uma grande complicação. Acho que não faz nem sentido tentar te explicar pra você que tá querendo saber o que é. Acho que depois tem o Ethereum. O Ethereum é uma outra moeda também digital. O maior diferencial dela é o modelo de negociação dela, que é a blockchain. A blockchain é basicamente o livro ali onde que acontece... Sabe o livro Caixa? Onde ela vendeu o que você vendeu, como entrou? Então, basicamente é um livro Caixa, ele fica registrando todas as contas. Só que quem valida isso é a própria rede. Todo mundo que tá conectado tem uma conta que ela tem que fazer nessa rede e cada um dos pontos calcula. E aí se essa conta fechar, todo mundo calcular o mesmo número, a conta foi validada, a transnação é completada. E por isso que ela é fácil de ser rastreada, né? Porque você sabe cada ponto que calculou o quê, de onde que ela iniciou. Então, isso é uma das questões mais diferenciais dentro da blockchain. Então, tentem entender o que são criptomoedas. São ativos digitais que estão ali na rede pra todo mundo negociar em qualquer canto do mundo há 24 horas. E independente do que aconteça nesse intervalo. E esse é um dos maiores diferenciais. Mas também tem seus riscos e todas as outras questões que podem, em si, tanto prejudicar a sua vida financeira relacionada à Bitcoin. Quanto também te ajudar, principalmente relacionada à rentabilidade e outras questões. Mas tudo isso eu falo no nosso curso. Eu falo isso também no nosso e-book. Fique à vontade pra você comprar aqui. Conhecer mais um pouquinho. Qualquer dúvida também fica à vontade pra mandar pra mim. Muito obrigado por ver esse vídeo introdutório sobre o que são criptomoedas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Mande pra outras pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre como são as criptomoedas. E o que elas são ali. Como elas podem fazer parte da sua vida. Tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.